Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Em homenagem ao novo filme que está lançando aí, Elementos, eu e minha mãe viemos aqui jogar Fogo e Água. Gente, é basicamente a garotinha, né, a Water Girl e o Fire Boy, né, acho que é isso o nome. Eu acho que é isso, Lulu, a gente não assistiu, né, porque o filme ainda não estreou. Ih, cadê? Uhul, pera aí, Mami, pera aí! Então, olha só, galera, estamos aqui no nível 1, que é o mais facinho, né, Mami? Mas depois ele vai começar a complicar, né, Mami? É, Luluca, parece que eu tenho que fazer o quê aqui? Tem que dar uma joia. Joia? O que é joia? Joia. Não, Lulu, não fiz joia certo, não! Não, Mami! Vamos lá para o nível 2 e agora vai dar uma leve complicadinha, porque olha só, Mami, eu sou a azulzinha, né, eu só posso passar pelo que é azul e você é o vermelhinho, né, então só pode passar pelo que é vermelho, entendeu, Mami? Ah, entendi, tá treinando a gente, né, na verdade. É, exatamente! Ih, Luluca! Olha lá, então o foguinho não pode ir no azul e a azulzinha não pode ir no foguinho, entendeu, Mami? E você tem que pegar todos os diamantes... Azuis! E você tem que pegar todos os que são vermelhinhos, Mami! Ai, quase que eu caí ali na lava! Quase! Você não pode ir na água e eu não posso ir na lava, entendeu, Mami? Eu sou da lava, eu sou a menina lava! Ai! Não, você foi nas... Ai, menina, mas tá difícil isso aqui, hein? Peraí, galera... Consegui! Já, menina? Nossa, você tá boa! Ih, você tá com uma cara de suadinha, assim, do tipo... Eu tô com um pouco... Gente, eu tô com um pouco de dificuldades aqui, ó, peraí! Vai, menina, água! Olha só, ela não tá pulando quando eu tô clicando no botão de pular, Mami! Não consegue, né? Acho que ela tá com um pouco de problema nas pernas. Acho que ela tá rebelde! Ela tá com um problema nas pernas, gente, que ela não quer pular. Eu acho que ela tá uma água muito mole! Uma água muito mole, Mami? Espera! Vai, menina! Opa! Vamos lá, Mami! Próxima! Até que enfim, hein, meu louca? Nossa! Vamos lá, então, ó! Não pode pisar de novo nisso! É, é verde aqui, não pode pisar mesmo! Não pode pisar mesmo, Mami! Nenhuma de nós duas pode pisar nisso, entendeu, Mami? Entendi! Ah, agora eu peguei o jeito! Já até cheguei, Mami! Nossa! Você tá podendo... Eu tô, hein, Mami! Olha a minha cara de bravo! Olha lá! Gente, ele é muito bonitinho, né, Mami? Ele é bravo! Ele é bravo, gente! Ele é muito fofo! Vamos pro próximo! Ó, a gente tá indo mais rápido! Você viu? O que será você agora? Vou na vida louca! Eu também, Mami! Vou na vida louca, vou na vida louca! Opa! O que é isso, Mami? Ai, meu Deus! Tem que colaborar com o outro, é isso? Não, se você empurra o copinho... O copinho? Ah! E aí você consegue subir! Ah, entendi! Mas você percebeu que aqui é um negócio de cooperação de verdade, né? Ó, se você não passar, eu também não passo, Mami! Ai, é verdade! Eu tenho pra esse lado e você pro outro! É, eu acabei me confundindo do lado... Peraí! Opa, opa, opa! Opa, olha lá, olha lá! Ó, ó, do lado, do lado! Conseguiu! Próximo jogo! É, eu nem vou entrar na caverna! Não vou entrar na caverna se você não tiver acabado com o miguelinho! É, Mami! É, exatamente! Mas por que você vai ficar amarelinho, Lu? Ó, entendi! Você tem que pisar pra eu ir, Mami! Ih, 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 ih! Tá, foi, voltou! Você pisa, eu vou, tá, Mami? Tá bom, tô com certeza! Mas peraí, você não pode pisar ainda, né? Porque, ó, eu tenho que... Ui, gente, que eu tô um pouco presa aqui, ó, peraí! Mami, tem como pular pra lá? Tem como pular pra cá, ó! Eu acho que tem que pular! Ah, consegui, consegui! Consegui! Tá, então, ó, vou pisar aqui, aí você pisa, quer dizer? Daí eu vou subir, ó, bem lindinha, subir aqui, descer aqui! Pronto, pode ir, Mami! Pode ir! É, pode ir, deixa bem! Vai, aí, ó! Opa, peraí que eu tenho que ir pro outro lado da manivela aqui, Mami! Vai, bichinho! Eu soltei, Mami! Meu Deus, eu não sobe! Ué! Frick! 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 Gente! Ah! Ué, Mami! Peraí, deixa eu explorar o outro lado lá, então, pra ver se tem alguma coisa aqui, Mami! Nada! Nada! É aqui mesmo que a gente tem que ir, Mami! Mas agora como eu não sei? Vai! Tem que eu não sei, então, Mami! Gira sua manivela aí, Mami! Vai, Lugula! Vai, vai dar certo! Desceu! Desceu, ó! Opa! Opa! Gente, mas como assim? Aê, Mami! Agora a gente conseguiu, hein? Olha lá! Peraí, peraí, ó! Calma aí, calma aí! Calma lá! Muita calma não! Não! Sobe a plataforma, por favor, senão eu vou bater a minha cabecinha ali, Mami! Consegui, consegui, consegui! Aí, ó! Agora eu pulo aqui, agora sobe a plataforminha só! Não cai, Lu! Não cai! Eu vou tentar, eu vou tentar, Mami! Uh! Lá, Mami! Não! Não! Vai que eu vou esperar você passar na bandeira! Ui! Tá, peraí, peraí, peraí! Muita calma nessa hora! Ô, menina, água mole! Consegui! Hei, hei! Ah! Você queimou! Eu pisei no verde, eu não vi! Gente! Ai! Mami, você já entendi! Essa maçaneta aí que a gente virou, essa manivela, não sei, alçapão, como é que é o nome disso? Ah, tá! Manivela! Isso! Essa manivela que a gente virou, Mami, ela é daquela outra plataforma ali do outro lado! Ô, Mami! Bem na hora que eu fui pisar, você tirou a plataforma! É que aqui é colaboração, né, Lu? Foi, Mami! Aí, ó, essa maçaneta, manivela, ó, é pra causa disso aqui, ó, dessa plataforma! Daí ela tem que ficar virada! Aí, ó, agora eu venho pra cá, ó, e pra cá... E pode vir, Mami! Vem, 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 vem! E lá vem ela! E lá vem ela! Pode baixar, por favor! Bora, Mami! Bora, Mami! Quase que eu caí, gente! Mas eu não caí! Mas foi quase! Opa! Esse aí é o meu, né, Mami, no caso? Ah, de Lulô! Esse aí é o de água! Ah, meu Deus! Ai, Mami! Eu achei que eu ia ser errado! Mas não, mas eu tinha que vir pra cá pra conseguir pegar os diamantezinhos! Certa a resposta! Aê, Lulô! Depois de muita, muita luta, nós conseguimos passar, galera! Uh, cara, eu acho que a gente é o fogo e água mais atrapalhado que a gente já viu! Nossa, é mesmo, Mami! O fogo e água mais atrapalhado de todos os tempos! É verdade! Posso ir? Pode! Peraí! Opa! 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 Tá, galera, já vou apertar aqui essa maçaneta, ó, manivela, que eu esqueço o nome toda hora, gente! Pode vir, Mami! Tô aqui! Opa! Opa! Peraí que eu subi a manivela errada! Opa! Não, não precisava! Podia deixar, ter deixado do jeito que eu deixei! Você deixou do jeito que eu deixei? Deixei! Ah, então tá certinho, Mami! Ih, mas e agora? Agora eu acho que essa caixinha tem que ir mais perto! Ah! Não, tá certo, Mami! Que tem que botar essa caixinha aqui, ó! Ali, ó! Ó, Mami! Na hora que você estiver subindo ali, entendeu? Ah! Não, né? Ó! Vai ser assim! A gente... Ó, ela tá descendo! Aí, peraí! Deixa ela descer! Ó, ó, ó! Você vai me entender! Você vai me entender! Aí, põe! Isso! Pula, pula, pula! Aqui, 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 ó! Vai, 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 vai! Desce aqui, ó, Mami! Pra pegar os diamantezinho! Entendeu, entendeu? Entendeu? Aí, a gente volta... Ai! Eu morri! Tudo bem, revivi aqui, ó! Aí, a gente tira essa plataforminha... Ai, meu Deus! Tira essa... Tira essa caixa daqui... Peraí, que ela não pode cair aqui, não! Peraí, Mami! Não vai ser assim aí pra gente! Foi! Agora, empurra! Ai, não! Ela tinha que ter descido mais! Peraí, peraí, Mami! Vai dar certo! Ó, peraí ela descer! Peraí que ela vai descer! Vai descer! Acho que a gente já vai ter que abrir a outra mani... Vem, 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 vem! Corre, Mami! Empurra! É errado! Não, tá certo! Tá errado! Se não abrir aqui, você não consegue pular lá! Ah, é verdade, né? Uh! Não acredito! Cai, Mami! Meu Deus! Não, 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 por favor! Claro! Gente! Não, peraí! Mãe, gente, você tá ajeitado! Eu falei que a gente ia o fogo e a água, mas a gente tá ajeitado! Peraí, tá, Mami! Não, tô esperando! Calma, calma lá! Muita calma nessa aula! Não, não vou conseguir fazer essa, não! Mãe, Mami! Ah! Ah! Gente, isso é muito difícil! Gente, tô falando que essa água é muito lenta! Ah! 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 Vai, pode ir, pode soltar! Oh, gente, isso aqui é muito difícil! Tá, peraí, ó! Pode ir, Mami! Já foi! Não foi, não! 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 Foi, foi! Ah! Meu Deus! Você jogou a caixa no lugar errado! Mas não consegui! Ah! Não consegui, não! Tudo bem! Volta aí, volta aí, Mami! Eu não estou suportando mais! Gente! É um, isso aí está ajeitado que a outra! Não está, não, gente! O que é isso, menina do céu? Tá aí agora! O que eu tenho que fazer? Tem que pisar o botão aqui pra mim, Mami! Vai lá, criaturinha da água! Ih, não! Pode soltar o botão! Vai soltar o botão! Não, solta o botão! Solta! Solta o botão! Solta o botão! Botão, botão, botão! Peraí, peraí! Tô perando! Peraí, eu tô muito concentrada! Aperta o botão! Agora aperta, aperta, aperta! Peraí, tá, Mami? Ah, meu Deus! Essa água é muito atrapalhada! Não! Pode soltar o botão, Mami! Soltei! Levante! É, levante! E agora, o que você faz com essa caixa? Agora a caixa, ela teria que ser empurrada aqui, mas no caso não vai dar! Então eu não sei o que a gente faz agora, Mami! Aperta lá pra mim, amor! Vamos derrubar essa caixa! Ai, meu Deus do céu! A pessoa derruba a caixa! Se o que vai errar, os outros tem que consertar! É, Mami! É, foi sem querer! E agora, Mami? Vai, Mami! Embora! E se a gente derrubar essa caixa? É, eu quero derrubar ela lá do outro lado, lá naquele líquido! Vai, me dá, Mami! Alguns momentos depois... Gente, não! Eu não acredito! A minha mãe tá uma coisa chegando ali, gente! Meu Deus do céu, Mami! Calma, Luluca! Agora eu vou, eu prometo! Opa! O que é isso, gente? O que é mais ajeitado aqui? Foi! Tá, bora! Vai, Mami! Calma, Mami! Calma! Ó, Mami, pega aquele diamantezinho ali, ó! Jura? Pega, pega! Peraí, deixa eu subir tudo, então! Tá bom! Volta lá agora! Não! Vai você! Não, mas você tem que soltar! Ah, tem que soltar! Não mexe nisso, menina! Ai! Ai! Pronto! Vai, Mami! Pode apertar! Aperta, Mami! Aperta! Apertei! Desculpa, gente! O cérebro não processou! Pega o diamante, menininha! Água! Peguei, Mami! Pode ir lá! Ai, meu Deus! Solta aí, solta aí! Soltei! Solta o botão! Não, solta o botão! Aí, calma aí! Vai chegar a plataforma, você pula, hein, Mami! Chegou! Tá, peraí, peraí, tá? Menina, eu tô com medo! Não, é que ela tem que descer tudo pra eu conseguir também! Tô com medo! Calma! Vai, Mami! Vai dar certo! Calma, Lulu, calma! Ai, meu Deus, vai dar certo! Vou esperar ela chegar lá em cima! Conseguimos! Nossa, que a gente tá muito profissional! Nossa, nem parece que a gente tentou 50 mil vezes, né, Mami? Pois é! O poder da edição! É, gente! Vamos lá pro próximo! Eu tô nervosa, galera! Vamos ver se a gente vai conseguir! Ô, Luca, achei que fosse mais fácil ser fogo! É, Mami! Isso é difícil ser fogo em água, né, Mami? Olha a minha cara de nervosa da água! É, a água tá tipo... O que você vai fazer aí, menina? Eu vou colocar essa caixa aqui, ó, pra você conseguir pular! Ah, eu sou baixinha! Você não consegue tirar ela da água, não, Lu? É, eu consigo, né, gente? Peraí! Pronto! Aqui, ó! Agora você consegue pular aqui, entendeu? Aí você puxa a plataforma pra mim, hein? Tá? Puxa a plataforma! Tá puxada! Peraí, peraí, peraí! Ô, menina cabeçuda! Pronto! Pode soltar, Mami! Ah, você já veio junto? Ah, opa! Entendi, entendi! Aí pula aqui, né, Mami? Pula aqui com a gente, ó! Acho que tem que mexer nesse negócio! Isso! Já mudou o lado lá! Ah, não precisou! Precisou! Era lá do outro lado! Alguma coisa... Não, mas não adianta! É, agora precisou! Porque, no caso, você morreu ali nesse... Ó lá, ó! A plataforminha tava ali! Mas não precisa! Porque, olha só, Mami! Você vai embora sem mim, é isso? Não! Ó! Não, pera! Ela chega mais perto um pouquinho! Ó, vai chegar mais perto um pouco! Ó, aperta! Aperta ela! Espera, 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 espera! Vou esperar até o máximo! Espera! Isso aí! Sobe e pula! Corre! Isso, Mami! Agora já deu! Pera! Não me canta! Sobe aí, ó! Isso! Não precisa fazer nada na alavanca! Só continua! Continuou! Quase foi ali! Pra fora, hein, Mami! Quase foi! E! Tcharam! Vamos lá, Mami! Mas vamos chegar primeiro! Uhul! Cheguei primeiro! Ixi! Que esse aqui deu uma leve complicadinha! Mas nada! Oxi! As duas caíram! Só tem hora que eu ia falar, mas nada! Para! Isso não é nada! Para! Tia Celi e Luluca! Fogo e água! É, é... Eu não diria isso, não! Hã? 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 Goleirinha! Luca! Mami! Cheguei aí, irmão! Parabéns! Nossa, menina! Eu já peguei o jeito desse jogo! Tô profissional, Mami! Será que um dia eu chego? Ah, meu Deus! Ai, eu tenho que te esperar! Não tem como eu passar sem você! Tudo bem, Mami! Vamos lá! Ó! Você consegue, Mami! Você consegue! Você consegue! Vai, Mami! Vai, Mami! Boa, boa, boa! Vai, 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 vai! Pula, 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 pula! Cuidado pra não cair na água! Você não pegou a gema que tinha ali! Ah, vai ficar sem gema! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Vai aí, desce aí! Cuidado pra não cair na água, pelo amor de Deus! Porque se você cair na água já é Elvis! Vira essa alavanquinha, vira a alavanquinha! Isso, boa! Passar! É, se você não cair na água, né? Uhul! Mami! Mami! Vou pegar um diamante! Não dá pra passar pra me pegar todos os diamantes! Ah! Tchau, Maluca! Eu vou gerar muita! Mas eu ia ser ajeitada mesmo, gente! Faltou um diamante! Eu não sabia que não dava pra passar faltando diamante! Eu achei que era, tipo, só coisa da... A mais! Pra dar dinheirinho, sabe? Mas não, ele realmente não deixa passar se você não pegar todos os diamantes! Ah, agora ficou fácil, Mami! Ficou muito, Lu! Eu não tô rindo! É uma coisa dessas! O que aconteceu, menina? Você caiu no espinho! Não, não, não! Tô louca! Vai, Mami! É a sua última chance, hein, Mami! Vai, Mami! Vai, Mami! Eu confio em você, Mami! Vai, Mami! Vai, Mami! Cuidado! Não cai no espinho, Mami! Não cai no espinho, Mami! Não cai no espinho, não cai no espinho! Boa! Conseguiu, Mami! Gente, a Tia Célia é o fogo mais noob que existe! E aí, gente? O que vocês acharam desse fogo e água, gente? Eu confesso pra vocês que eu achei que era mais fácil, viu? Não é tão fácil quanto parece! Se vocês gostaram, deixem muitos likes! Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos! Um super beijo! Tchau! E até o próximo vídeo! Eu vou ficar com saudade do fogo noob e da água desajeitada! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!